Tchau, 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 tchau Essa é só mulher tarada aqui, no bari tá alta A mulherada tá dançando e o pali tá lotadão A mulherada tá dançando e o pali tá lotadão A chai novinha dá alta Tão com o tesão Tão com o tesão Tão com o tesão Elas gostam, elas gostam, elas gostam Elas gostam de piro grandão, elas gostam de piro grandão Sai novinha da alta, sai novinha da alta, sai novinha da alta Tão com o texão, com o texão, com o texão, com o texão Sai novinha da alta, sai novinha da alta Tão com o texão, com o texão, com o texão, com o texão Essa é só a mulher tarada aqui no bar E da alta Essa é só a mulher tarada aqui no bar E da alta A mulher, a mulher, a mulherada tá dançando e o pai Joãozinho Rei, uma espremida na espinha do seu rosto